E o que ela faz é dopamina, nessa aí felina Porque eu trouxe o do puro pra na caburá E na matina, amor Uma louca de quebrada, mente fecha, eu vou atacar Porque ela gosta e não tem do que reclamar Umas ideias bem da hora, uma dose de ou de bar A brisa dela vem da noite amanhecer O dia anoitecer, o pôr do sol querendo ver Do jeito que eu te pego, é só botada Ela tá vós, me casa é sua casa A melodia desse som passa na caixa Pura sincrona, nós ensina, nós não para Bate na janela, refletindo as águas claras Já diz o ditado, me ajuda quem não atrapalha Igual neblina, nós no meio dessa fumar Entendeu quebrada? Vida Cê tá gostando? Essa aqui é Me alocaliza Convida Tem mais espaço pode chamar suas amigas Vida Cê tá gostando? Essa aqui é Me alocaliza Convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Se ela gosta, ela se envolve com os quebrada Pra usufruir de outras caminhadas Ela mente mexe, joga, ela quer graça De um dia a noite tá nessa vida cara Manda no machado desse lado, nós puxar pra lá Desce as garrafas, põe na mesa, tá formado o ferro De um dia a noite só eu passar na quebra desse jeito Grana traz fama, progresso, traz sucesso Imaginar o semblante da inveja muda Nós na labuta lutam contra o regresso E ela se envolve sem saber porra nenhuma Quer fumar da minha planta, quer beber da minha dose Desfilar na minha caranga Passar a noite pelos baile derrubando os camarote Viver vida de bacana Oh, vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Oh, convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Oh, vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Oh, convida, tem mais espaço, pode chamar suas amigas Fama, gosta de transar na cama da casa do traque Ela ligou, não esqueceu Eu sei que ama, essa loirinha quer tá comigo Ela quer foto, ter contato, vitalício Não me engana, sem tempo pra me falar de amor Tô nos progressos, focadão nas minhas conquistas Se a bagunça ultimamente me chamou Eu não neguei, eu trabalhei, eu mereço ter essa vida Mas não esqueça que o tempo é passageiro Viva de momento pra satisfazer a carne Que o coração e a alma do maloqueiro Priorizando o trapo antes que meu sucesso passe E ela se amarra quando vê esse meu jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house E ela se amarra quando vê esse meu jeito Simpatizou na nossa personalidade E na cama ela só pede pra dar no pelo Trouxe amiga pra fuder na house Sem tempo de estourar triste Já tô no limite, eu não posso parar Já vejo suas atitudes sendo imaturas Eu não posso aceitar E entropião não desperdiça minha brisa Que foi roubada em diversas vezes Fazendo ciúmes eu tô com a sua amiga E na garrafa licor 4-3 Fala a verdade que cê nunca me amou E suas mensagens tá fazendo mal pra mim Mas tô me cuidando com outras que superou Que droga do amor Não tem sentido se ele não tem saída Um labirinto fechado que me complica Vez eu querer comprar sua passagem de ida Vê nossa sorte acabar com o meu dia Dá tempo de deixar o ego de lado E nós dois se entender Tem tempo que eu tô querendo atenção E isso não vem mais de você Vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço pode chamar suas amigas Vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço pode chamar suas amigas E até hoje mora no meu pensamento Você é uma pessoa que marcou a minha vida Não vou te der de novo, garota, tu me completa Aliança de ouro no dedo da minha bandida Uma cena de amor tipo aquela de novela Ninguém pode apagar Aquilo que Deus escreveu uma história de amor Eu e você, você e eu Ela é tão linda, se for parar pra reparar Cada detalhe da sua beleza Minha bandida, esse castelo que eu construí na vida É pra você minha princesa Ela parece a bela donzela Tão gostas da garota esbelta Jogou o vestido da cinderela Com roupa as cara parece que até tá na passarela Vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço pode chamar suas amigas Vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Convida, tem mais espaço pode chamar suas amigas Vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Vida, cê tá gostando? Essa aqui é minha localiza Obrigado.